A polícia rodoviária registrou mais um boletim de ocorrência de acidente aqui na rodovia SP-340 com a rodovia SP-342. Um ciclista que tentava atravessar a pista foi atingido por um Astra que estava vindo sentido Espírito Santo do Pinhal. Por volta das seis da noite da última quinta-feira, o GM Astra seguia seu percurso quando foi surpreendido por Divino Silvestre, 51 anos, que tentou ultrapassar a pista seguindo rumo à região dos IPs. O condutor do veículo, morador do bairro Jardim Novo 2, disse que ao entrar na rodovia SP-342 não conseguiu evitar a colisão. Socorristas da Renovias prestaram atendimento no local e o encaminharam para Santa Casa de Mojiguassu, mas com diversos ferimentos e fraturas, Divino não resistiu e veio a óbito. O condutor do carro foi subitido ao teste de bafômetro e não foi constatado nenhuma alteração.